Todo mundo sabe se vai morrer, vai morrer Tem duas opções, qual que você vai escolher, vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Tem duas opções, qual que você vai escolher, vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Aí do nada cê apareceu, da hora vem que o palme na casa branca cresceu Aí cê fica bem funk, não ganha de mim nem com as visões da sua irmã Porque visão você não tem, por isso cê morre agora As ideias que cê manda e nada colabora Parece revista em quadrinho, rima fodida Quando não é curta, é muito resumida Então não adianta, cê não vai pra frente Vou fazendo as ideias aqui inteligente Você no seu talento não é crente É tão ruim de freestyle que quando rima até trava a lente Agora eu travo a mente, arrumo sua íris Vai ficar em crise mesmo igual Alexandre Pires Bota ele, 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 b Me domina que sou eu Então, eu não preciso de visão do futuro Porque meu futuro não tira no escuro Minha vida é resumida, ele é um atirista Melhor ser resumido do que ficar enchendo linguiça E não falar nada com nada Cês sabem que ser irmão é só uma preservada Não preciso dar de vida da minha irmã Até porque cê é louco, você precisa de um divã Só isso, vai nada, é certo meu mano Só preciso estar no palco, sempre desculachando É confronto de gerações E com certeza a mano troca de improvisações O correta cresceu Isso daí ficou até engraçado Crescia e evolui, ele continua ultrapassado Vamos lá Bale no palácio, mandou Já foram Fiquem em baixo 1 a 0 meu parceiro Recomece, filho Aê, vim falando o bagulho aí, bem certo Amigos, amigos Tecnologicamente avançado De guerra cê pode chamar Big Halo Mas se fomar cê Corrie, mano Fala ao contrário que hoje eu sou o Corrie Taylor Cê tá perdendo meu mano Porque agora vai ser Halo E agora é bye bye Sabe que quando batalha com o Big Esse cara agora que já sai Ele falou que eu sou Corrie, meu mano Sabe que do Corrie agora ele apoia Eu sou o Corrie, ele é a Carrie Porque se bateria é tudo estranho Cê tá ligado meu mano, não dá pra você Certo que agora você vai perder 2 a 0 você vai tomar e agora eu vou te expulsar do rolê Até porque já não dá meu mano Pra você aqui chegar ganhando Até porque você sabe que você perdeu e a galera ouviu Eu sou o Corrie, eu sinto barulho Desde pequenininho, você sabe Igual o restaurante do meu pai Meu freestyle é o Grill Nota 1000 從ore Simão que a deixou na mão do Trump, por isso que eu te mato Tá ligado que eu vou sentar um fato, não preciso construir muro O que eu faço é muito mais seguro, não tô ingênuo, linguiça Tô passando ideia pra que eu seja postiça Pra levar as pessoas à frente, pode pra que isso eu sou crente Até me perdi um pouco na base, mas volto acabando com a sua má fase Você tá ligado que o seu ataque sempre foi kamikaze Igual o disco do Eminem, eu tinha emenei agora, tio Tá ligado que eu degolo sua cabeça fazendo isso daqui igual o filme que o Bill Palmas pra essa batalha Meu familiar, tá com a mão cansada Palmas daí pros meninos, pô Vamos lá Palmas pra cima com o Big Mike Jafari Big Mike finalista Meu pai falar de família É igual eu falar de amor Não entendo porra nenhuma Só teoriza e vamos supor Que eu não passei 18 anos sem dia dos pais